Esse filme Founded Footage da Netflix vai te gerar muito desconforto. Só assista Marcas da Maldição se você estiver preparado. E neste vídeo eu vou contar tudo o que eu achei, sem spoiler. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu comento sobre Marcas da Maldição, dirigido por Kevin Co. É um filme do qual a Netflix comprou os direitos autorais, mas ele fez o maior sucesso de bilheterias lá em Taiwan e foi lançado em 18 de março de 2022. E chegou hoje no catálogo da Netflix dia 8 de julho de 2022. A técnica de filmagem utilizada nesse filme é a Founded Footage, uma técnica que foi utilizada em filmes populares como A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal. E ela consiste em transmitir para o público uma filmagem mais amadora. É quando a gente tem um filme de ficção que ele quer ser um documentário. E isso provoca uma aproximação maior com o público e gera essa sensação de angústia na gente, porque faz realmente acreditar que tudo aquilo é verdade se conter ali um ótimo roteiro e ótimas atuações, que foi o que me gerou aqui nesse filme. De fato, ele foi um filme que me despertou essa sensação de desconforto em razão de ótimas atuações que a gente teve aqui nesse filme e também de uma história que, apesar de não linear, quando você se acha, você começa a se prender naquele roteiro. É uma história que se passa entre o presente e o passado. Às vezes ele sinaliza quando é presente e é passado e às vezes não. Às vezes você tem que se virar sozinho. E antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like para ajudar aqui o canal e também para que o YouTube te recomende vídeos similares. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não estar perdendo nenhum conteúdo, porque toda semana eu trago novidades aqui para o canal. Em Marcas da Maldição, a gente acompanha a história de Lee Ronan, a mãe de Dodó, uma filha muito fofinha. E ela participou há seis anos de um culto religioso com um namorado e um amigo jornalista. Acontece que eles violaram as regras desse culto e isso provocou então uma maldição contra eles. Então a Lee Ronan vai precisar lidar com todos esses acontecimentos que vão surgir na sua vida. E eles faziam isso por uma questão mesmo de caçoar a religião com a forma de atiçar, porque eles não acreditavam que aquilo poderia ser verdade. Então eles queriam romper com esse culto religioso e assim utilizar as gravações que eles faziam em seus blogs. Esse filme pode não agradar a todos porque ele não é linear, então ele pode causar essa confusão. E até mesmo isso transmite na própria gravação do filme, já que o filme apresenta esse plano muito próximo dos personagens e isso gera essa sensação de intimidade com eles, então pode nos causar ansiedade. E até o ângulo da câmera também, muitas vezes o ângulo fica em uma posição um pouco torta, um pouco desconfortável para o nosso olhar. E é isso que esse filme quer provocar para a gente, essa sensação de angústia. Acho que esse filme quer mais ser um filme de suspense, algo para nos provocar ansiedade do que propriamente o terror. E o objetivo do diretor é fazer com que o público se conectasse com o filme, que não visse apenas como um filme de terror, mas que se conectasse com os personagens de forma emocional. E isso é possível sim, né? Esse filme acaba sendo um drama, mas também um terror. E a gente consegue entender os conflitos internos da personagem, e a gente vai criando essa empatia por ela. É bem interessante como o diretor vai fazer isso, porque há uma cena em que ela é até mostrada no trailer, né? Como a forma de chamar a atenção do espectador para querer fazer com que ele assista ao filme. É um momento em que aparece uma roda gigante, e aí tudo muda dependendo da intenção que você quer ver aquilo. A forma como você enxerga o mundo sempre depende da sua perspectiva que você vai querer adotar. E até a forma também como o trem se movimenta. Essa cena aparece mais ou menos ali antes da metade do filme. E esse é um momento que parece que o personagem está conversando com você. E você acaba também participando do teste automaticamente. E esse foi um filme que provocou medo até no diretor, porque ele foi de fato inspirado em uma história real, e essa foi a primeira vez que esse diretor embarcou nesse mundo de cultos religiosos para poder fazer um filme. Esse é um filme que te causa medo, porque você embarca nesse mundo desconhecido, e o que essa divindade foi capaz de provocar na vida da protagonista, em razão de ela ter rompido com a regra da religião. Então ela vai passar por momentos perturbadores, inclusive por momentos muito delicados com a filha, e é necessário de muita força para conseguir seguir em frente. Marcas da Maldição Assim é um filme que vai te gerar confusão, ele te faz sair da zona de conforto, e te mantém nessa aflição desde a primeira cena até o final. Eu recomendo esse filme para quem curte filmes de terror, For Founded Footage, para quem gosta de filmes assustadores e inspirados em histórias reais, e também para quem já assistiu o filme japonês O Chamado e gostou, há uma cena bem parecida aqui em Marcas da Maldição, então possa ser que esse filme seja para você. E por fim também, se você curte um filme asiático, porque normalmente os filmes asiáticos, eles têm um ritmo mais lento, e isso pode não agradar a um público considerável. Mas, para falar a verdade, nem um filme é capaz de agradar a todas, né? Sempre vai gerar ali divisões de opiniões. Então eu tento aqui sempre não falar, não assista esse filme ou assista esse filme, porque varia muito de gostos de cada um, a forma também como cada um vai vivenciar a experiência, então eu tento aqui passar mais as informações imparciais, mas, claro, né? Sempre vai conter aqui pitadas subjetivas minhas, mas aí o meu objetivo é que vocês tentem tirar a própria conclusão de vocês se vale a pena ou não assistir esse filme. E aí, você já assistiu esse filme ou pretende assistir? Deixa aqui nos comentários, se você já assistiu, deixa aqui o que você achou do filme, quais foram as sensações que ele te provocou. Até o próximo vídeo!